Olá, gente! Quer aprender a fazer mini-pamonha? Então, vem comigo! Eu sou a Rosana Lemites e você está no canal Arte Mirac. Vamos lá? Vamos começar. Você vai pegar um pouquinho de massa amarela e vai colocar um pouquinho de verde nela. Ela vai ficar assim. Uma cor que você não sabe se é verde ou se é amarela. Daí, você vai tirar um pedaço que você quer a sua pamonha. Aproximadamente. Mais ou menos o pedaço. Você olha assim, vai ver. Aí, eu quero mais ou menos desse tamanho. Sova bem a massa. Faz a bolinha. Achata. Fiz a bolinha, achatei assim, dos dois lados. Vou prensar aqui nessa posição que eu tô. Ela ficou um pouco quadradinha, tá vendo? Vou fazer isso de cima pra baixo também. Assim, assim. Ela vai parecer quadrado. Vai ficar toda irregular. Daí, eu vou amassar aqui nessa ponta e amassar aqui nessa ponta. Olha como ela vai ficar. Daí, eu vou cortar aqui a quina. Ajeito aqui um pouquinho. E vou cortar esse lado também. Ela ficou assim, nesse formato. Agora, eu vou afinar essas pontinhas assim, ó. De leve, deixá-las fininhas. Tá vendo? Olha como tá grossa. Vou deixar fininha. Fininha. Deixei fininha. Agora, eu vou deixar bem retinha aqui de lado, ó. Eu achato pra que ela fique certinha. Agora, eu vou pegar um estilete. Olha, vou pegar um estilete ou algo de corte assim, fininho. E vou fazer marquinhas. Assim, ó. Só que, eu não vou fazer marquinhas só de um jeito. Só assim, reto. Eu vou fazer reto, mas aí eu faço aqui. Faço aqui. Faço aqui. Faço no meio. Faço daqui pra cá. Assim. Aqui de lado também. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vou pegar a parte fina. Vou fazer várias marquinhas. Daqui pra cá também. Daqui pra cá. Ó. Aí, eu vou ajeitando aqui de lado, pra que ela não fique larga. Porque, à medida que eu vou fazendo marquinha, ela vai ficando estreita aqui de lado. Então, pra não perder isso, a gente vai ajeitando. Continua ajeitando assim de lado, ó. Fazendo isso aqui, tá? Pra ela não perder o formato dela. Vamos fazer isso na parte de baixo também. As marquinhas. Olha. Agora, vamos fazer também aqui nas laterais. Nas laterais, eu costumo fazer assim, ó. Penteando. Marca e pintei um pouco. Segura muito suave, tá? Porque é fácil pra tirar essas marcas. Você tem que segurar bem suavezinho. Pronto. Ficou assim a nossa pamonha. Daí, o que vamos fazer agora? Vamos pegar uma cordinha bem fina. Vamos fazer uma cordinha bem fina. Sove a massa. Né? Toda vez que você for mexer com a massa, você tem que sovar a massa, tá? Faça a bolinha. Faça um compridinho. E vamos deixar essa massa bem, bem fininha. Assim. Faça a bolinha e faça a minhoquinha e faça isso aqui, ó. Imprensa a massa pra ela ficar parecidinha com o papel. Daí, a gente vai cortar uma tira bem fininha. Vou tirar a primeira tira aqui, porque tá torta. E vou cortar agora uma tira bem fininha. Pronto. Olha aí, tira bem fininha. Quadradinha, não é redonda, tá? Quando eu achato, ela já fica parecendo um macarrãozinho achatado. Não é aquele macarrãozinho redondo, não. Ok? Vamos pegar a nossa pamonha. Eu vou molhar, passar água aqui, ó. Na tira. Molhar o dedo e passar água. Ok? Vou pegar a minha pamonha. E vou passar essa fita em volta da minha pamonha. Assim. Pronto. Passei uma fita. Agora, eu vou pegar o pedacinho que sobrou. É bem simples, gente, ó. Vou pegar o pedacinho que sobrou e vou fazer, dar uma voltinha nela assim, ó. Mostrar bem aqui, ó. Pega a ponta, faço uma voltinha em cima. Tá vendo? E aí, daí, eu vou colar essa voltinha, esse pedacinho que eu fiz, vou colar aqui em cima. Pra ficar parecendo que é o lacinho da pamonha. Olha aí. Daí, essa parte redonda, olha aqui, essa parte redonda do lacinho, eu vou pegar o meio dela e vou encostar aqui. Aí, ele vai fazer o laço da pamonha. Ok? E eu tenho outras pamonhas aqui, agora eu vou mostrar pra vocês. Fiz aqui umas maiores, ó. Mas aí, você faz o tamanho que você quiser. De acordo com o que você vai utilizar aí. Agora, pra gente fazer um acabamento mais real, vamos pegar um pouquinho de tinta verde e passar. Passa a tinta verde. E tira o excesso. Que ele vai ficar verde só na parte das risquinhas, tá vendo? E você faz isso com toda a sua pamonha. Limpa assim com a mão, ó. Que aí, ela vai ficar verdinha só nas restinhas. Bom, vou mostrar aqui de perto as pamonhas esverdeadas. As folhinhas esverdeadas. Eu fiz umas menorzinhas, assim. E fiz maiorzinha também. E aí, pra mostrar pra vocês, você pode fazer do tamanho que você quiser. O jeito de fazer é o mesmo. E se restar alguma dúvida, entre em contato com a gente. Que eu vou te responder o mais rápido que eu puder. Ok? Agora, não esqueça. Se você gostou, aí a vídeo também. Se gostou, deixa seu like aí. Que vai ajudar a gente no canal. Muito obrigada. E aguardo você no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau. Tchau.